Música Chegando na sessão, na improvisação É hoje mesmo que eu mato esse cuzão Porque eu vou matar ele sem caô E hoje eu tenho dó do todo Porque esse cara é um bosta Não sabe mandar não Não sabe mandar ataque nem resposta Se liga meu parceiro Que eu vou fazer aqui Professor que eu sou poeta Te apresento o programa O Medida Certa Pra ver se você faz um egime E a mãe emagrece É esse meu freestyle Que prevalece Primeiro ordem foi pra conta Tem resposta do outro lado Do Dona Voz Vai que vai Salve, salve Vai morrer Vai morrer E 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 aí Tranquilidade é meu parceiro Nunca que me subestime Outra batalha só ganhou só porque tava no meu time Bagulho é muito louco E aqui eu tô tranquilão Bagulho é muito louco Eu te mato a improvisação Porque rapaz Cê não é eficaz Ou que parceiro Meu mano Cê é fraco demais Porque faz mó tempo Que eu não rimo Não proceder Nem bom não rir Mano hoje Eu mato aqui você Porque tô tranquilão Rimando na contenção Bagulho é muito louco Lotado de munição Porque vai tá ligado Que sem perder a tia Lotado de munição Mas munição é minha cima Pra calar a sua boca Porque cê é ruim demais Bagulho é muito louco Tá quisendo Foi sagaz Terminou a conversa Vai que vai Vai morrer E vai morrer E vai morrer E vai morrer E aí Procuridade é meu parceiro Eu faço a seita Meu mano já se ajeita Eu faço a receita Porque tá ligado Que eu chego na autoestima Eu te passo a receita De como mandar uma rima Porque cê é ruim demais Rapaz Vai se fuder Bagulho é muito louco Hoje aqui cê vai morrer Novamente Parceiro Perde a primeira fase Porque cê veio rimar E não tá pronto pro combate Porque isso é rima Isso é proceder Isso daqui é um round No pique UFC Bagulho é muito louco Bargasse mata no chão Pode ir pra ir aliado Tô ligado que cê é bom Olha só Ganhou até um elogio Acabou a batalha amistosa Tem resposta aqui Vargas na voz Sorta DJ Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aí Dodo Prati eu vou falar A única coisa que você fez com a dupla foi apura Porque eu não sei o que tem uma coisa Hoje eu chego aqui matando esse trouxa Aí eu vou amazendo a improvisação Esse é o Face Esse é o TN UFC Eu sou Aderson Silva Você é o vitor meu forte Você cai de queixo no chão Porque Você é um moço Tá ligado Ele deixa que o Vargas agora que manda Improvisado Que é mais pesado Cê tá chapado Presta atenção parceiro Que você não é meu aliado Então deixa eu te mandar A improvisação É o Vargas que hoje arrebenta esse cuzão Uia Que grossinho Rapaziada Vocês ouviram Cês já tão ligado né Barulho para Dodo Barulho para Vargas Por vocês 1 a 0 Dodô Jurados em 3 2 1 Dodô 3 a 0 2 4 7 9 10